Oi, minhas fofuchas! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Minhas fofuchas, o vídeo de hoje é como eu fiz a minha terceira e última parede do cantinho. Então, eu peguei algumas imagens, igual vocês viram, imprimi um papel fotográfico, comprei uma fita dupla face, passei nelas, porque eu acho que se estraga menos a parede, fica mais fácil se eu quiser trocar depois, né? E aí eu fui colocando ali, eu imprimi ao todo 41 imagens, e eu fui colocando ali, comecei no canto da parede, dando espaço de uma imagem pra outra. Olha pra vocês verem, coloquei uma e coloquei a outra na ponta, e fui fazendo como se fosse uma escadinha. Assim eu consegui manter uma diferença bem legal. E o branco que vai ficar, como vocês vão ver mais pra frente, eu peguei, eu vou colocar alguma coisa mais pra frente, eu ainda vou pensar em alguma coisa. Então, como é que eu fiz? O Bruno foi colocando pra mim a fita dupla face em cima e embaixo na imagem, eu não coloquei dos lados, porque eu achei desnecessário, e eu fui tirando ali, igual vocês estão vendo, a fita dupla face dá um trabalho pra tirar, a gente passa umas raivas. Gente, esse barulho aí que pode sair no áudio do vídeo é meu vizinho que tá com pedreiro e não tem como eu correr mesmo. E eu fui colando ali as imagens, são várias imagens, imagens que me inspiram, imagens que deixam o ambiente mais divertido pra mim. Porque a gente que mexe com essas coisas tem que estar num ambiente alegre pra poder se inspirar, não é não? Não é não? E aí eu coloquei ali, ó, algumas frases, algumas imagens bonitinhas, imagens de músicas, aí estão vendo que eu deixei um branco entre elas? Depois eu vou ver se eu coloco alguma coisa ali ou talvez eu deixe assim mesmo, eu vou ver mais pra frente. Mas eu fui colocando todas ali e na parede, vocês podem pôr no formato que vocês quiserem. Eu comprei um pacote de papel fotográfico, acho que eu peguei R$27,00 em 50 folhas, e eu acho que me serviu bem. Eu preferi do que o papel A4, normal, porque eu acho que ficou bem melhor. Fica uma qualidade melhor, sabe? Aí agora eu vou passar aqui pra onde fica perto da penteadeira, que vocês vão poder ver um pouquinho melhor como é que eu fiz. Tá vendo? É bem simples mesmo, não tem segredo. É só pegar a imagem, tirar a fitinha, que já colocou a fitinha da fitinha dupla face, e colocar ali, olha, tá vendo? São bem facinho mesmo, são imagens simples, todas que eu salvei do Print Rest, acho que é assim que fala, não sei dizer. Imagens bonitinhas que me inspiram, frases pra me deixar mais motivada, porque às vezes a gente desanima, né? Certos comentários e tal, sempre tem alguma coisa que a gente fica meio triste. Então quando eu leio essas imagens, eu me inspiro mais. Olha aí, a pessoa não conseguia nem tirar a capinha, gente. Vocês têm noção do tempo que eu fiquei pra tirar esse papelzinho ali? Gente, mas demorou ali, não consigo. Vou pedir ajuda pra Bruno, porque não tava dando certo, não tava conseguindo. Aí ele começou a tirar pra mim, porque tava mais rápido ele passar a fita e tirar a fitinha, esse é da dupla face, do que ele passar e eu tirar, porque, sei lá, gente, olha que eu que tenho a unha grande aqui em casa, hein? Imagina só. Aí eu percebi que aquelas que eu havia colocado ali embaixo iriam dar a altura do sofá. Então eu achei mais interessante tirar e colocar pra cá. Depois eu até fiz uma mudança, que eu coloquei as imagens fofinhas do lado de lá e as frases do lado de cá. Mas eu acho que eu não filmei essa parte, não. Tá vendo a imagem fofinha, igual essa aí que tá na minha mão? Que é só uma imagem bonitinha, não tem frase nenhuma. Eu coloquei essas imagens mais pra lá e coloquei as frases pra cá. E aí, olha, pra você ver, são... é bem simples, gente. Vocês encontram essas imagens no Pinterest, é só pesquisar lá. Imagens para emoldurar. É muito simples e vocês conseguem achar imagens que vocês vão gostar, que vai ser bem legal. E eu acho que é simples assim mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, porque não tem muito segredo mesmo, não. E é isso. E olha aí como é que ficou o meu cantinho com as imagens, tá vendo? Bem simplesinho mesmo, com as imagens bonitinhas, algo simples que dá pra decorar e dar um ar novo pro cantinho. Aquela parede branca ganhou um pouquinho de vida. Essa cortina, vocês me perdoem, depois eu vou retirar ela, tá aí de improviso mesmo. Eu vou dar alguns zooms aqui pra vocês poderem ver melhor as imagens, tá bom? E é claro que se vocês tiverem gostado, não esquece de me dar aquele joinha que sempre ajuda aqui no canal. Porque faz com que as pessoas vejam o canal e eu saiba que vocês estão gostando, né? Também não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Todas elas, tá? No Facebook, Instagram, Snap, Twitter. Todas elas eu tô por lá, tá bom? E pode me mandar um número também, inbox por uma delas, pra fazer parte do grupinho que a gente tem do WhatsApp, que a gente fica mais pertinho. E é isso, meus amores. Não esqueçam de se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do meu cantinho, porque eu realmente amei. Eu achei muito a minha cara e tá muito franco. Tá vendo? Bem fofinho. E eu vou dar um zoom aqui na melhor frase do mundo, que é a frase da minha mãe, né? Que ela vive repetindo isso pra mim, que eu não sou todo mundo. Cara dela falar isso pra mim, né? E é isso. Inspira, respira e não pira. Preciso disso. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.